Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje trago aqui, basta apenas 2 minutos pra você eliminar o mau hálito, gengivite, clarear os seus dentes, acabar com o mau hálito, gengivite, tártaros do seu dente. A receita você não precisa fazer ela sempre, mas se você tiver ela sempre com mau hálito ou com a sua garganta infeccionada, dando aquelas bolinhas que dá nas amígdalas, você pode sempre fazer essa receitinha à noite, tá? Que não vai agredir os seus dentes, e sim vai ajudar muito pra tá eliminando também as bactérias que vai estar grudada na sua garganta. Gente, o vídeo de hoje é bem fácil de fazer, essa é a receita das nossas avós. Eu sempre fazia isso muito quando eu era pequena e eu ainda continuo fazendo, tá? Eu costumo fazer muito quando eu estou com as minhas amígdalas enflamadas, porque eu também tenho problema de amígdalas, assim como muitas pessoas têm, né? E eu sempre faço essa misturinha, é muito bom, eu super recomendo. Se você aí tem uma vovó, um vovô, que é bem antiguinho, eles vão explicar pra você que essa receitinha super funciona. Então eu vou mostrar pra vocês o que você precisa pra fazer esse gargarejo, pra limpar os seus dentes, também clarear os seus dentes. Então vamos lá! Bom, gente, então você vai precisar aqui de um pouco de água fria, tá? A quantidade assim que você queira pra fazer essa misturinha e gargarejo. Vamos acrescentar aqui uma colherzinha pequena de sal. E depois vamos acrescentar também, gente, além do sal, a água oxigenada no volume 10, tá? Não é aquela... o amoníaco não, gente. É o volume 10, tá? Aquela água oxigenada pra limpeza. Uma colher... De uma a duas colheres de água oxigenada, volume 10. Vamos acrescentar também uma colher de bicarbonato. Se você quiser colocar um pouquinho, pode colocar, mas se não, pode colocar a quantidade que você quer. Mistura bem. Depois de você misturar bem, vamos acrescentar a mesma quantidade que você colocou de água fria, água morna, tá? Pra você tá fazendo um gargarejo aí. Então acrescentando a água morna, faz mais uma misturinha e após isso já está pronto a nossa mistura. Gente, vocês viram aí como que é simples de fazer, né? Essa misturinha vai ajudar a clarear seus dentes e assim por diante todos os benefícios que eu falei pra você aqui nesse vídeo. Então tá aqui, ó, o meu vidrinho que eu coloquei aqui com todos os ingredientes que eu fiz, tá? Que eu fiz aí pra vocês verem. E o que você vai fazer com isso aqui? Um gargarejo, né, gente? Você vai fazer um gargarejo, tá? Por dois minutos. Se você quiser fazer mais de dois minutos, também fazer isso duas vezes gargarejo, tá? Fica aí, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como que funciona. Né, como eu não tô no banheiro, tô aqui no meu lugarzinho que eu sempre faço vídeo pra vocês. Então é assim, ó, você vai colocar na sua boca, tá? Ó, isso aqui não mata ninguém não, viu? Todas as crianças podem usar, mas se alguma criança estiver assistindo esse vídeo, peça ajuda dos seus pais pra ele estar te indicando como que você deve usar. Então... Eu derramei água no chão. Sempre, já é o segundo vídeo que eu faço essas coisas, tá? Quando eu tô com a garganta muito infeccionada, eu faço de manhã e de noite. É muito bom, gente. Ajuda muito limpar a sua garganta, retirar os tártaros. E assim que você tiver feito toda essa misturinha, se você estiver fazendo ela pros seus dentes, depois que você fazer esse gargarejo, você escova bem os dentes, tá? Porque a sujeira do seu dente vai amolecer bem. Então você escova o seu dente que os seus dentes vão ficar super limpinhos, tá bom? Bom, gente, a dica de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essa dica aqui das nossas vovós, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, se você também tem uma dica aí. Deixa aqui pra mim passar a dica de vocês pras meninas e os meninos também aqui no canal Flor do Oriente, tá bom? Meus amores, eu agradeço a presença de todos vocês. Não esqueça do seu like que é muito importante. Se inscreve aqui nesse canal se você ainda não é inscrito. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus